Aí aqui é só para usar o que a gente já faz aqui, tudo direitinho, e a gente quer falar um pouco sobre a mastite, igual é a inflamação da glândula mamária, tudo direitinho, e traz vários problemas para fazer, né? Aí aqui a gente listou, depois a gente vai dar um pouco de leite, mas tem para mostrar que é o principal problema, traz grávida, pesquisa, produtor, tem que descartar o leite e contratar, a segurança alimentar da cadeia. Tem que ter um controle que hoje o pessoal presta muito pela qualidade do leite, né? E quando for realizado, tem que fazer tudo direitinho, porque gera muito custo, né? Tem que jogar na ponta do lado, uma mastite muito cara, e que basicamente para mostrar, aqui a gente não, tirando lá, não tem uma mastite clínica não, mas vamos ver no rebanho de 21 vatres, por exemplo, se você não tiver uma vata com uma mastite clínica, você tem que ver o grumo, você joga no chão, e talha, já sai talhado, né? Aquele primeiro jato que você joga, já sai talhado, aí qual que é a ideia? Se a gente vê uma vaca, 21 vatres no rebanho, se tiver uma vaca com uma mastite clínica, nove vão estar subclínica, que é com esse teste que nós fizemos, então a gente não vê, mas nove estão com mastite subclínica, que é a que a gente fez o teste aqui. E aqui é para mostrar, por exemplo, contamina, se você não trata dessa uma vaca, ela está espalhando uma vaca, ela contamina todas. Todas, é, por isso a gente deixa para o final, essa aqui ou seca, essa aqui o ideal clínica é se a gente tratar ela, e se não der para o tratamento, se der para secar, é, seca. Ou então joga ela para o fim, igual já falou, usa o leite para o sujeito. Você vê que aquela outra de lá que eu estou ficando remédio, eu já estou ficando, deu o leite nela que ele já falou. É, porque é o melhor. Porque, apunado, tem que pôr o carro dessa, não tem que escolher. Aí depois a menina me fala, roubei. Ih Maria, fui no lugar, minha filha, que eles colocaram o leite com remédio, tanto do que foi formal. Aí eles colocam no mercado, eu preciso de eles tirar o produto do mercado, que está contaminado. E aí, teve um dia, o meu menino, ele trabalha direto, e a multa é cara. Agora ele está lá com a vinda, o nosso, está sendo, por ano posto, até chegou já tarde. Aí teve um dia, veio para o curral, e eu acabei esquecendo de falar com ele, que tinha uma vaca que eu tinha aplicado o remédio. Ele colocou. E na época eu cheguei e já estava vinte litros de leite já, que era tarde, eu tinha tirado, mais de vinte litros, foi para mais de trinta. Eu sei que eu virei para ele e falei assim, você tirou daquela? Já tirei, mãe. Então tá bom, esse leite fez para cá. É, com certeza. E pior, que é da cobrema, tem que ficar no curral. Dizem que aquela atumenta para o dono. Meu Deus, uma pessoa também, igual aqui. Eu falo mesmo, com qualquer um que chega, o leite que eu ponho, que eu não tomo, eu não tomo. É, com certeza. Não põe não. Eu posso, se eu precisar de leite, no encado, eu venho aqui, tiro tanto, estou tomando que eu sei que a leite é de qualidade, o leite é do leite. Hoje já é grande. A gente tem que ter a consciência da gente, a consciência, e tem gente que não. Aí diz a Roberta que põe aqui sobre, bebe-se a passar, tirar todos os materiais do leite que foi utilizado. A gente tem que pôr água sanitária, água, água mesmo. É um produto muito de qualidade, né? Não é que graças a Deus, nunca tive problema. O que a gente coloca muito é soda, né? Soda. Leite da ácido. Pois é, eu não põe nada. Aí, outro dia, quando a Roberta passa lá em casa, mas é muito difícil, ela chega lá em casa, eu fico assim. Aí, quando eu vejo ela, começa a se ligar. Oi, Roberta, o que está acontecendo? Não, a Maria fica tranquila, sua leite está bem demais. Mas, mesmo assim, a gente se preocupa, né? Está bem demais. O que diz ela é que conta, eu estou assim ao Roberta, o que tiver acontecendo, você pode falar. E se eu estou errada, eu estou errada. Ela está assim, então, a Maria, se todo mundo fosse boa senhora, eu estava feita, que se já não tem guia, que a saída do curral das pessoas, da casa do proprietário, toda estabelada. O que você vem fazer aqui? Pode ir embora, não tem nada não, sabe? O que aconteceu, Roberta? Eu estou diferente. Se eu estou errada, eu estou errada. Se eu estou trabalhando errada, eu estou errada. A gente tem que fazer trabalhar, a gente tem que fazer o certo. Buscar melhorar mesmo. Buscar o melhor, né? Só para apresentar aqui. Aqui é só para mostrar, por exemplo, aqui é o gráfico da produção de leite com a Avac. A vaca, ela segue mais ou menos essa linha azul. Aqui é para mostrar isso em vermelho. Se ela deu machite, a produção cai bruscamente. E mesmo se tratar, ela não vai voltar mais a dar o leite que ela poderia dar. Então, vamos mostrar o tanto que a machite é prejudicial, né? Que é a principal doença do gato leiteiro. Isso. Aqui a gente vai fazer as pontinhas lá em cima para mostrar o tanto de leite que você poderia estar tirando a mais se não tivesse machite. Isso. E aqui é para mostrar porque que, por exemplo, esse leite com CCS tem que o povo não quer esse leite com CCS. A indústria não quer esse leite. Aqui é só para mostrar porque, ah, eu não quero esse leite com CCS. Ah, esse leite com CCS, eu não vou pagar bonificação porque está com a CCS alta. Aqui tem um porquê que eles não querem. Por exemplo, para fazer um queijo, reduz o rendimento, né? Você tem um leite com machite. Precisa de muito mais leite para fazer um quilo de queijo. O leite OHT, ele aumenta, ele fica mais... Relicidado. É, perigoso é mais coagular, né? O iogurte aumenta o tempo de coagulação. Ele tem um cheiro mais forte. A manteiga precisa bater muito mais, ficar mais tempo. Então, gasto mais de energias que o leite com CCS alta. O leite em pó, ele fica mais instável, ele pode esquentar na prateleira, alguma coisa do tipo. E o creme de leite aumenta a material. Resumindo, ele não quer isso porque gasta mais leite. O negócio demora mais, pode entupir danos. Direitinho. Por isso que eles não querem esse leite também lá na... E diminui o tempo de prateleira. É, por isso. Diminui muito tempo de prateleira. Por isso que eles não querem também levar um leite para CCS alta. Eles preferem pagar a bonificação, né? Aqui é um programa de... Então, vamos deixar aqui que tem um programa de 10 pontos. Mostrando que deve fazer para diminuir o CCS, né? Igual que o chumbinho tinha limpo. O papel vai ficar comigo? Vai. É bom que eu vou pegar ele lá ali, ó. É isso. Ali dentro do pão de leite. Aqui tem... Aqui mostra, né? A dona não já ter trazido o leite. Pode começar com ela já há uma semana que vem, não. Isso. Quando ela rebobou ali, meu filho. Já tem um local. Que a gente tem que trabalhar com limpo, direitinho. Aqui mostra, né? É só a gente ter... Vigiene, biológico. Aqui o forno aqui, ó. Manutenção, limpeza, tudo aqui já tem. Aqui é só a gente ter mais... Olhar para o tratamento das vacas, na aplicação, né? E na hora de secar as vacas, secar com antibiótico rompo, para evitar ela parir com machite. Igual aqui ali, recém parir com machite, né? Então, é um prejuízo, né? É. Igual, segregar... E ela dava muito leite pra você gravar? É. E outro ponto aqui é segregar. No caso, aquela vaca que deu mais machite ali, a gente passa ela para por último. É. O básico aqui... A gente vai passar tirar pra não cuidar dela, pra ela melhorar. E a dor já pegou a ordenha mais limpa, né? Já pegou a ordenha limpa. Uhum. Ah, tem mais ainda. Não. Só dois só. Eu pensei aí que... Será só escolher? Você quer falar? Eu vou falar. É. Isso aqui é o que a gente fez hoje, né? É que se der, a gente aí... Até olhou lá em Viçosa, mas a gente não encontrou esse teste da caneca do fundo preto, que aí vai te ajudar a identificar mais os casos de grumo. Entendeu? Então... Bom, você não vai... Começar a usar... Descatar os três primeiros jatos, no chão ou aqui, pra ajudar. Porque os três primeiros jatos são os mais fluidos. Mas a gente tem que... Mas sempre eu faço assim, sabe? Eu os primeiros no chão, aí eu vejo qualquer coisinha diferente... Isso, claro. Não corre. Todas as vezes que eu vou tirar leite, eu faço isso. Eu só não fiz hoje, que não sei. Não, claro. Não, claro. É. 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 Se der, compra. Mas se não, eu fazendo assim, o chão é meio simples. Aqui, fecha o PMT, o que a gente fez hoje, que aí a gente vai calcular lá. Tem o passo a passo aqui também. O julhão aí pegou um jeito mais ou menos também. É. E senão vamos continuar fazendo. É. Igual o senhor, a gente falou, qualquer coisa, agora a gente vai estar de feiras aí, a gente vem aí um dia. A gente gosta de... Por botar nome nas vases direto. Não, pode achar. Vasalinha. Isso, certinho. O Predip está certo. A única coisa a ser melhorada é o tempo de ação. Entendeu? Botou o Predip, deixa ali pelo menos 30 segundos. Pra, pra, pra secar o tempo da vaga, que é o tempo de ação dele. Menos que isso ele não faz efeito. Tem até estudos, trabalhos. Não, é justo assim, essa aqui faz a mãe, tem que colocar e esperar. Esperar. Porque... Não... Não faço. Mas eu já gosto, enquanto tá tirando de duas lá, aí eu passo, né? É. Aí dá um tempinho e volta e se é. É. Eu quando eu surgir, né? É rápido. Eu passo. Aqui o papel toalha, o recomendado é uma folha por teto, né? Porque senão você pode contaminar de um teto pro outro. Eu já pego, é duas de uma folha por teto. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é normal, isso aí. É colocar uma por teto. É, porque... Com um teto contaminado, você enxergou ele. Esse um tá contaminado, contamina todos. É. É. E essas pequenas coisas, não pode achar que não tem efeito, mas tem. Tudo isso que contribuiu. E aqui o pódio, a gente viu... Tá bom, né? Só um rabar com outra que não... Ele não emergiu tudo. É. Não emergiu tudo, mas... De modo geral, tá muito bom. É, a senhora que ele andou por lá, a corda, né? É. Mas ele disse, meu marido mesmo, que trata aqui. Agora que eu tenho tudo, mas tem uma que chorta a corda. Sempre liberado. Né? Mas ele fica pravo. Oi? Sempre liberado depois de acabar a rodinha. Mas a gente, que a gente ficou muito uma coisa na cabeça... É muita coisa, eu tô mentindo. Eu já tenho tudo, vem cima, então tem dias até correndo. Mas o que acontece, que faz a compressa e tratou e foi bom. Não, mas assim... Primeiro o fio leio depois trata. É que faz com esse partido, agora. Porque é, o pessoal sempre fala... Bom, geralmente... Pra manter ela em pé, pra ela não deitar. É composto e o cristal, né? Que é esse galpão. Aí sempre fala, pra na pista ter o trato. Pra não já sair e deitar. Porque se ela deitar, não deu tempo do... Do spinter, né? Do buraquinho do peito ter fechado. Mas eu não gosto que a deita no curral, não. A fita até me tirou o leite, eu já tiro. Nem aqui na beirada eu não gosto. Eu gosto que já desce tudo. Mas de modo geral, como a gente falou, né? A gente não vem aqui pra criticar, nem nada. Temos aqui, tentar aprimorar. Não, vocês vieram pra ensinar a nós mais um pouco. Eu fico alegre também. E vocês virem, porque é bom que a gente... Eu tô aprendendo, né? Tô aprendendo. Tudo que o outro me ensina, eu gosto. Eu gosto de aprender. É. E aqui tem o nome dos participantes, né? Que é o Júlio, o Luís, o Rafael e eu. É. Samuel. E aqui é o... É a cartilha, mas como vocês querem pregar... É um conflito, né? É melhor vocês pregar essa aqui que tá... Né? Que mora sem dobra, né? Não, mas... É... Eu pregar um ali, que é bom porque o tamanho do cabelo... É, então. É que aqui é pregar ali. Também não vai pregar aqui. Acho que é pregar o pequeno, não. Não, é o prego grande. Ah, tá bom? Acho que... Nós vamos entregar ali. Aí quando a menina chega aqui, fala assim... Mas a senhora, já tem, né? Não, vem uns meninos aqui fazer o trabalho. E é bom que nós tô aprendendo, né? Certo. Mas tá muito bom, né? Estão de parabéns aí, pessoal. É. Vocês aí... A gente sabe que não é fácil, né? É, amor. É verdade. Acho que é muito difícil. Tem, arrebenta e... Não dá pra dedicar tanto ao curral. É porque... Se eu tivesse só o curral e não pensasse nada lá em cima... Aqui brilhasse. Por quê? Aqui eu já saio correndo, eu tenho horta lá em cima. Eu tenho casa, comida pra trabalhador. Até que hoje, tranquilo. Mas durante a semana. É comida pra trabalhador, eu ainda luto pra fazer o melhor. Né? Que eu falo. Se faltou o curral, isso aqui brilhava. É, não. É muita coisa dividindo o tempo, né? Eu tenho que dividir meu tempo. Um pouco pra cada coisa. É. Pode tirar. Pode tirar. Não.